Tô perto, relaxa, fica tranquilo, ele tá só observando a gente. Opa, eu dei uma corrigida de leves. Bom, estamos migrando aqui em direção ao lago que tem lá em cima. Vamos ver se a gente consegue criar já um ninho, se bem que eu acho que só tem uma fêmea, coitada fêmea, né? Eu acho que só tem uma fêmea aqui, né? Mas bom, a gente tá seguindo reto. Ih, rapaz, já começou com um grito aqui de T-Rex. Eu conheço bem esse grito. Ih, rapaz, olha o líder. O líder, ele tá no alvoroço agora. Ele tá pensando se segue reto ou se sobe. Não sei se é uma boa a gente descer, porque eu escutei esse som mais pra baixo. Ah, não, ele só tá comendo aqui. Ah, beleza. Vamos comer, então. Experimentar. Nossa, agora que eu ouvi. Caraca. Eu tava com muita fome, velho. E muita sede. Opa, mais grito. Isso aí, líder. Dá grito. Alerta de... Alerta pro T-Rex. Fala que a gente tá aqui. Esse nosso líder aí é meio loucão. Opa. Tô começando a correr. Eu vou aqui por cima. Desculpa aí, líder. Não vou seguir os seus passos. Eu quero evitar esse T-Rex. Foi bem aqui na frente, ó. Onde eu tô olhando. Vamos seguindo pra cá. Bora. Eu acho que é pra cá, pelo menos. Aí, ó. O líder mudou de direção. Perfeito. Até ele viu que é loucura. Pelo menos eu acho que é pra lá. Será que... Será que era um grito de longe do T-Rex? Eu achei que ele tava perto. Ah, perfeito. Nossa. Menos mal. Caraca, que susto, velho. Na moral. Sério mesmo. Enfim, eu preciso comer mais ainda. Só não comi por causa daquele som que eu escutei. Será que perto do lago onde a gente tá indo vai ter comida? Ah, nossa. T-Rex, T-Rex. Caraca, seu do bem do mato. Não. Nossa, não deu nem tempo. Corre, grita, grita. Nossa. Pegou o coitado do diabo. Vou ameaçar. Eita. Não deu nem tempo. Oh. Engraçou de volta. É, não tem o que fazer, galera. Vamos deixar. Isso aí. Vamos voltar aqui. Eita. A gente não pôde fazer nada. Absolutamente nada. Olha, o T-Rex gritando ainda. Ih, rapaz. Perdemos já um membro. Eita, eu tomei mó susto. O T-Rex veio do meio do mato do nada, velho. Enfim. Vamos seguir. Vamos por aqui, ó. Oh, o outro já tá ali na frente. Calma. Não corra. Não fique com essa afobação. Oh, tá gritando. Será que o T-Rex vai ficar lá ainda? Bom, vamos seguir. Tô indo, tô indo. Relaxa. Fica tranquilo. Tô de boa aqui. Oh, o líder tá correndo pra lá. Que isso? O líder tá loucaço. Tá indo pra onde, líder? Ah, tá... Coitado. Eu sempre tô falando isso do líder, mas... Ele leva a gente pra comer... Oh! Opa, opa! Opa! Ai, ai, ai! Dá a cabeçada ali. Ai, ai, ai! Quase me pegou. Ih, passou perto. Ainda bem que tava atacando ele. Vou tentar acertar uma. Bora. Toma, acertei. Aí. Ah, vai gritar socorro? Vai embora! É. Aí, ó. Ih! Nossa, quase me acertou. Nossa, quase me passou perto. Que sorte que ele errou. Sério. Os outros estão feridos? Estão. Beleza. Ah! Aqui pra ti, ó. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar defender. Olha, ele deitou bem ali, ó. Olha a audácia. Vem. Vem aqui. Olha, se agachou. Ih, vai querer atacar, será? É só não deixar... Ai, ai! Socorro! Ah! Socorro! Caiu. Ah, 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 ah! Toma essa! Vou pisar nele. Toma. Toma. Ah, 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 ah! Caiu! Ainda bem que eu acertei duas nele, pelo menos. Então eu ajudei. Não dá pra dizer que eu não ajudei, galera. É mais ou menos! Ainda segui ele. Fiz ele... Já que ele tava com sangramento, né? Eu fiz ele correr bastante. E acabar falecendo por causa disso. Ó, o Chex gritou lá. Chex saboreando a carcaça do nosso amigo. Tá louco. Bom, enfim. Eu vou comer mais um pouco. Agora que eu vi que eu não tô completamente abastecido. Ah, galera. Nossa, a barriga é meio grande, então por isso que demora. Enfim, a gente tá indo bem, pelo menos. Vai, se alimente. Come, 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 come. Só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Ah... Ih, perfeito. Ih, já acabou também. E aí, amigo? Tranquilo? Certamente que sim. O cara deu um gritinho pra mim e saiu pro lado. Tá bom, né? E aí, será que ele tá bem, o outro? É, tá bem. Se levantou, ó. Perfeito. Isso aí. Consigo se recuperar, no caso. Quase me enrolei agora. Feliz pelo meu amigo. Isso aí, cara. Tá tranquilo agora? Tá bem mesmo? Pelo que parece, sim, ó. Nem sangrando mais, tá? Então, bora. O Alossauro vai ficar ali atrás. O bom é que daí o Rex, caso ele decidir nos seguir ainda, depois ele acabar com a carcaça do nosso amigo, ele vai dar de cara com essa carcaça do Alossauro. E aí, ele vai saborear a carcaça do Alossauro e vai parar de seguir a gente. Uma coisa muito boa. Perfect. Aí, ó. Vamos lá. Temos muito que andar, eu acho. Alguns centímetros depois... Ó o Espino, ó o Espino. Chegou o Espino do nada. Eita, tá atrás de mim. Ah, socorro. Socorro. Ai, nossa. Ah, consegui escapar. Perfeito. Eita, chegou o Espino, velho. Será que o Espino veio do lago que a gente tá indo? O lago secreto? Eu acredito que sim. Ah, ele deve ter descido. Porque ele escutou os gritos dos diabos ceratops. Isso já passou de todos os limites. Isso passou de todos os limites. Eita, o líder tá lá na frente. Que isso, líder? Em vez de defender, a gente saiu correndo. Ai, nossa. Ele tá aqui na cola. Corre, corre, corre. Corre. Corre pra baixo. Cadê ele, velho? O outro ficou ali atrás. Não, coitado dele. Ai, vou defender. Vou voltar aqui. Volta, 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 volta. Tô indo, tô indo. Corre. Sai daí, sai daí. Vou chamar atenção. Aí, ó. Bora, bora. Ainda bem que ele tá cansado, o Spino. Ninguém mandou correr à toa. Então vai, ass. E aí, finalmente chegamos no lago secreto. Aí, ó. Muito bom. Ó o Spino aqui. Vou expulsar o Spino. Vou expulsar. Será que a gente consegue? Não. Ele cansou. Aí, ó. Vou expulsar ele. Sai. Ih, rapaz. Ele tá chegando perto. Ih, rapaz. E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Será que ele vai recuar? O nosso líder é corajoso. Vou ameaçar, então. Ó. E agora? Tô com medo. Vai correr, vai correr. Nossa, atacou o líder. Não. Não. Ah, não. Opa. Ah, socorro. Ah. Socorro. Vai me pegar. Ai, vai me pegar. Quase me pegou. Vou dar uma... É difícil angular pra acertar. Ah, velho. Não tinha o que fazer. Opa, opa. Já saí, já saí. Nossa, perdemos o nosso líder que se sacrificou pela gente. Vamos fugir daqui. Nossa, infelizmente a gente perdeu o líder. O pior é que, tipo, eu tentei lutar com o Spino, só que se eu fosse pra cima da cabeçada, eu ia acabar acertando o líder que tava exatamente embaixo. Então, infelizmente, né? A gente não pôde fazer nada mesmo. Eu vou tomar água aqui rapidão, antes de sair. Olha, só tá vindo tirar o Saru Rex lá em cima. Ih, vai ter Spino versus Rex agora. Que que é isso? Jasky Park? Peraí, deixa eu tomar um pouquinho mais de água, e aí de repente a gente já sai. Ó, o outro tá olhando aqui, ó. O que que foi, amigo? Uh, olha só. Vai ter batalha lá. Aí, acabei. Vou descansar um pouco. Ih, olha lá. Mandei amizade aqui pros outros. Começaram a lutar. Ih, rapá. Se morderam. Tô se mordendo. Ó a batalha, velho. Jurassic Park agora. Quem será que vai vencer dessa vez? O Spino ou o T-Rex? Novamente uma batalha frenética? Deixa eu olhar pro lado, porque aquele outro T-Rex pode vir. Eu acho que não é o mesmo. Será que era o mesmo? Ó, o T-Rex fugiu. Ó, o Spino botou pra correr, velho. T-Rex? Botou pra correr. O outro ali, ó. Ó, calma aí, amigo. Volta aqui. Calma aí, amigão. Fiquei de boa. Caraca. Ó, botou pra correr. T-Rex foi expulso. Eita. Bom, enfim. Vamos sair agora, né? Vamos lá. Vou dar um grito aqui, ó. Avisando. Venham. Aqui. Bora. Aí, tá vindo outro. Vamos sair daqui. Eu acho que é bem melhor. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Eu acho que tem uma coisinha aqui em cima pra gente se alimentar. De repente a gente pode subir e comer ali. Outro tá vindo? Tá, tá vindo. Beleza. Vamos lá. É aqui em cima. Aqui, eu sabia que tinha comida. Muito bom. Vamos comer. Aí, vamos se alimentar. Finalmente. Outro tá vindo agora? Tá, tá vindo. Lá o Espino derrotou o T-Rex. Ninguém mandou o T-Rex voltar, né? O cara volta. Já tinha corrido. Fugido aí. Voltou. Isso é que é coragem. Mas acabou sendo eliminado, né? E pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.